Olha só o que acontece quando a gente nomear ele pra Groom Isso daqui é bizarro, galera Isso daqui é bizarro Olha só o que vai acontecer quando a gente renomear ele pra Groom em 3, 2, 1, agora E aí gente, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial que são 7 coisas que talvez você não sabia Ou sabe, ou não... não sei porquê Sobre o Giant, um dos mobs secretos do Minecraft Opa, what's up? Um dos mobs secretos do Minecraft, galera Que poucas pessoas sabem alguma coisa sobre ele E eu tô aqui com 7 coisinhas que você não sabia sobre ele Mas antes de começar, galera, se inscreve aqui no canal pra receber os vídeos A gente tá chegando a 1 milhão e 300 mil inscritos Então, por favor, me ajuda a chegar nessa marca E também deixa um like, vamos tentar 3 mil likes nesse vídeo Porque é um vídeo de curiosidade Eu gosto de trazer curiosidades pra vocês aqui no Minecraft E é isso, e vamos que vamos pro vídeo E também se inscreve aqui no canal, como eu falei E se inscreve nos meus outros dois canais que tá aí na descrição do vídeo E me segue no Instagram Que lá eu posto fotinhos pelado Mentira Talvez sim, vocês nunca vão saber Enfim O mob que a gente está querendo falar sobre ele é esse Vamos ter que ficar um pouquinho longe daqueles bichos lá, ó Aqueles bichos lá, tá vendo? Aqueles bichos lá Que eles vão bater no meu Giant Ninguém quer que bata no meu Giant, tá? Enfim Pra summonar ele, galera A gente precisa fazer barra summon Tá? Giant 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 Assim, ó Desce Porque não tá dando, gente Giant Assim, ó Pronto Enfim Ah, tem que colocar no ou no fácil, né? Enfim Aqui está ele O nosso Giant, galera Esse daqui é o mob secreto do Minecraft Que, né? Vocês já sabem como ele funciona, né? Ele é muito da hora Olha só A gente tá dando crítico nele Mas não tá funcionando Da hora, né? Enfim Vamos para a nossa primeira curiosidade sobre ele, galera Bom A primeira curiosidade dele é fácil de saber, né? Ele fica parado Ele não se move muito no seu mundo Dificilmente ele vai se movimentar no seu mundo Se você spawnar ele Olha só Ele se movimenta bem, bem pouquinho Diferente de um zumbi Se a gente colocar ele aqui Ele vai ficar andando E é É porque tá pegando fogo, né? O bichinho provavelmente vai andar mesmo Tadinho Tá pegando fogo, bichinho? Tá pegando fogo? E é Tá chegando Vamos matar esse bichinho aqui Que eu não gosto de bichinho pegando fogo aqui no meu mundo, não Enfim O Giant é um dos mobs que menos anda no Minecraft É isso que eu queria dizer Bom A outra coisa que ele É outra É uma curiosidade também Que ele não é encontrado no nosso mundo Não tem nenhuma forma de encontrar esse mob Nem nas coordenadas 00 Nem nas coordenadas 666 por 0, 666 Que muitas pessoas acreditam que ele tá lá Mas não Infelizmente A gente não pode encontrar esse zumbi Tá? No nosso mundo Normal Infelizmente Seria muito louco Seria muito legal mesmo Se desse de encontrar esse bicho Porque eu acho que seria uma boa Adição no Minecraft Eu acho que seria bem divertido Fazer isso com ele Não é zumbizão? É isso mesmo Enfim Bom galera Esse daqui Essa terceira curiosidade Acho que vocês vão gostar Porque ela é muito divertida Que eu gosto muito Bom Quer dizer Não é tão divertida Mas tudo bem Bom Se vocês nomearem o bichinho Por exemplo Aqui ó Vamos nomear ele pra Clebinho Bom Nomeando ele pra Clebinho Galera E colocando na perninha dele Vocês vão entender Mas já mudou lá em cima Mudou o nome pra Clebinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas enfim O nome dele Fica dentro da cabeça dele É uma curiosidade meio tosca Porque tipo Todo mob que a gente Coloca A name tag Ele fica em cima dele Ó Fica em cima Tá vendo? Olha só Em qualquer mob Mas não no Giant No Giant Ele fica com o nome Dentro da cabeça O que é muito bizarro E também divertido de saber né Olha só O nome dele em cima Dentro da cabeça dele Bom Vamos para a nossa próxima galera Que ele Ele em si Tem doze blocos De altura E eu vou mostrar pra vocês Aqui Ok Ó Vamos colocar uma aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze blocos De altura Galera Ele tem exatamente Doze blocos De altura Galera O que é engraçado né Diferente do zumbi normal Que ele só tem apenas Dois Dois de altura né Dois blocos de altura Ele tem doze Doze blocos Doze blocos O maluco é gigante mesmo Tanto que o nome dele Se chama Zions né Zions Ai que absurdo né Estux Enfim Bom Agora outra coisa também Que vocês não sabiam Agora vocês sabem né Porque dá pra ver Diferente do zumbi normal Esse giant Não sofre dano De fogo Por que? Porque ele não leva dano Do sol O que é muito engraçado né Ele não leva dano Do sol Eu não sei se ele leva dano De fogo Vamos testar aqui Eu nunca vi ele pegando fogo Nossa mano Olha o tamanho do fogo Ô louco Olha o tamanho desse fogo velho Meu Deus do céu Tudo bem né mano Tudo bem Clebinho Tá tudo bem contigo? Então Ele não toma dano Do sol galera Diferente dos zumbis Normais aqui Do nosso Minecraft né Legal Bacana saber Esse daqui vai se chamar Clebinho também Beleza Bom Outra coisa que vocês Não sabiam É que o Nolte O criador do Minecraft né Ele Ele não tirou Ainda O O zumbi gigante Porque ele acha ele Muito overpower Ou seja Acima do poder Ou seja Muito Forte Eu já vou mostrar o porquê Ele acha muito forte Vocês vão entender também o porquê Ok galera E enfim E também Ele não tirou O zumbi Porque ele acha muito legal Para ser retirado Olha isso Ele acha muito legal Para ser retirado Do Minecraft Adorei a resposta dele Sobre isso galera Adorei mesmo Bom Agora galera Olha só O que acontece Quando a gente Quando a gente Nomear Ele para Groom Isso daqui É bizarro Galera Isso daqui É bizarro Olha só o que vai acontecer Quando a gente Renomear Ele para Groom Em 3 2 1 Agora Olha isso Olha Não Se liga Ele fica De cabeça Para baixo É muito bizarro Chega a ser engraçado Olha isso aqui Olha isso aqui Ele de cabeça para baixo É muito louco Vamos spawnar o normal Aqui Ele de cabeça para baixo É muito engraçado É muito doido Parece que ele está fazendo Free step Ele não é doidão Ei Tira a mão da pelvis dele Tira a mão da pelvis dele Tá maluco Tá querendo o que Bicho doido Ah Para Bom Enfim Vamos para a nossa penúltima Curiosidade sobre ele galera Que o nosso giant Ele tem 100 de corações Ou seja A gente vai ter que bater Nele 100 vezes Com a mão Para matar ele Ok galera Ele é muito forte Então ele tem 100 de corações Então é muito Muito difícil De bater nele De matar ele No caso Então é muito louco 100 ou 50 né Que aqui mostra 100 para mim Mas se eu não me engano Ele mostra 100 Porque ele divide os corações No meio né Enfim Mas se eu não me engano É 50 tá Enfim A gente vai ter que bater nele 100 vezes Porque cada dano da mão Tira metade né Tira a metade de um coração Então aqui A gente vai ter que bater nele 100 vezes Isso que é muito louco cara E a gente vai precisar Da ajuda desses Golems aqui Para bater nele Olha ali ó Bater no zumbi ó mano Tirando 4 de dano Do zumbi Meu Deus O zumbi Morreu né Tadinha do bichinho Enfim Agora outra curiosidade Que eu quero mostrar Para vocês E para mostrar O quão overpower Ele é Se liga Se liga Barra spawn point Barra game mod Zero Barra game mod Zero Enfim Zero Ah tá Meu no lock Não tava funcionando O giant No modo Fácil Ele tira 13 de coração Tá 13 de coração Ok Ou seja Ele vai me matar direto Ó Ele me mata direto Não tem como Ele tira exatamente 13 de coração Meu Tá Vamos ver se Não dá de ver No Negocinho Mas enfim Ele tira 13 de coração Nosso Eu vou mostrar aqui para vocês Vou colocar armadura Tá Colocar armadura E vamos ver Ó Olha isso Ele tira 13 Exatamente 13 Tanto que tirou 100 E tirou 3 De coraçãozinho Ó Novamente Ele vai tirar 3 De coraçãozinho É muito bizarro Ele é muito forte Mas Já no Modo Normal Ele tira exatamente 25 de dano Tá 25 de dano O que eu vou fazer agora É colocar no pacífico Para recuperar a vida rapidinho E depois a gente Coloca Novamente O bichinho ali Ok Vamos lá No normal galera Ele tira 25 de dano Ok Tanto que ele tirou agora Mais de 5 Corações Nosso Ele é muito forte Ele é um dos mobs mais fortes do jogo Tá Ele é um dos mobs mais fortes do jogo Então ele tira 25 de dano No modo normal Já no modo Olha isso Olha isso Que bizarro Olha isso Que bizarro Vou mostrar para vocês No modo Hardcore Que é esse modo aqui Deixa eu colocar para vocês Do modo Difícil Né Hard Ah Ele tira exatamente 37 de dano Tá 37 de dano Então olha isso Ele tirou A gente ficou com 1 de HP Com Negócio de diamante Tem ideia do que é isso Tem ideia do que é isso Ele é muito Muito forte Ele é um dos mobs Como eu falei Mais forte do jogo Então eu vou comer uma maçãzinha dourada Aqui Tá E vou tomar um leitinho Ok E olha só Novamente Ele vai dar Olha o dano dele Ele deixa a gente com metade do coração Ele é muito forte Ele é um dos mobs mais fortes do jogo Acho que nenhum Nenhum Ender Dragon faz isso Tem ideia Então é isso Muito obrigado por acertar agora o vídeo Não se esqueça Deixe seu like Um comentário favorito Se inscreve no canal Você que não é inscrito E tchau E tchau